E se você abordasse sua vida como se ela fosse uma caça ao tesouro? Por que não acordar todos os dias e se entregar ao fluxo da magia que existe para você? Então, com entusiasmo, antecipação e olhos totalmente novos, comprometa-se a celebrar a beleza e a maravilha que abunda ao seu redor. Seu foco e sua expectativa pavimentam o caminho do seu dia com intenção, enquanto sua vida e sua entrega e fluxo permitem que o universo o banhe, com surpresas que o deliciam e lhe trazem alegria. Este é o segredo das pessoas que vivem vidas profundamente satisfatórias, elas aceitam todas as coisas com maravilha, então é exatamente o que elas recebem. Arcanjo Gabriel